Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma leitura de Demoscrash, a nova obra de Rekawa Hara, autor de Suggestion Line. E hoje aqui a gente vai ler o capítulo 4, dando sequência à saga de leituras que a gente tá tendo em Demoscrash. Caso você não tenha visto os outros vídeos, vou deixar o link nos comentários aqui. E vamos lá, cara, do melhor jeito possível, seguindo essa história de Rekawa Hara. Mas antes, deixa o seu like, já comenta o que tu tá achando da história até então, se tu tá achando uma merda, o que tu tá achando bom, o que tu tá achando ruim. E comenta curiosidade também, o que vocês acharam da leitura, o momento do vídeo que vocês gostaram. Não se esqueçam, claro, de também conferir em outras redes sociais, meu Twitter, meu Instagram, minha Twitch, onde ocorreram as gravações dessas lives, que são lives gravadas, lembrando, né? Então, já passem lá também. É isso aí, vamos lá para o capítulo 4 de Demoscrash. Líquido frio escorria de sua boca. Yuma, ainda semiconsciente, tentou cuspi-lo reflexivamente. Porém, antes disso, notou que o líquido era muito saboroso. Não era muito doce, mas tinha um amargor refrescante como casca de limão, então ele engoliu com avidez. Conforme o líquido permeou seu corpo, a cabeça de Yuma ficou clara e ele tentou abrir os olhos fechados. De repente, uma dor ardente percorreu seu ombro direito e suas costas, o que o fez gemer. Urk, não se mova ainda, beba um pouco mais. Alguém sussurrou perto de seu rosto, e as gotas agridoces caíram em sua boca novamente. Enquanto ele forçava desesperadamente a garganta abaixo, sua dor gradualmente desapareceu. Isso deve ser o suficiente. Ao ouvir aquela voz, as gotas pararam de cair, então Yuma fechou as pálpebras e pediu segundos. Li, um pouco mais. Vou verificar você mais tarde, tenho que tratar Konkin também. O dono daquela voz parecia estar se levantando. Lentamente, os passos foram se afastando. Konkin isso mesmo. Ele também foi ferido. Várias cenas piscaram em sua mente ainda meio nebulosa. Konkin de costas para Yuma, segurando um cachimbo com as duas mãos. Aquela figura confiável dele foi deslumbrada como uma boneca. Das profundezas da escuridão, uma garota de cabelos compridos vestindo um uniforme familiar apareceu. Em sua mão direita, ela empunhava uma vara branca crua de formato estranho. Konkin? Vatamaki-san. Desta vez, com os dois olhos abertos, Yuma se levantou como se tivesse sido repelido. O ombro direito e as costas ainda doíam, mas estavam muito melhores do que antes. Ao olhar em volta, ele viu um corredor mal iluminado cheio de detritos de metal e resina. E grandes cápsulas no alto. Esta foi a primeira sala de jogos do grande parque de diversões, Alteia. A cápsula era o Caliculus, um dispositivo usado para jogar o full dive Vromo RPG, Actual Magic, Demons. Olhando para a mão esquerda, ele viu um padrão de circuito azul claro de brilho fraco estendendo-se até o cotovelo. O dispositivo quântico de película fina conhecido como Klaes, que ele havia aplicado nas costas da mão, havia crescido até esse tamanho. Em sua mão esquerda, ele segurava uma única carta. Não foi. Um sonho, foi. O murmúrio de Yuma se sobria pôs a voz que ele ouviu antes. Não se preocupe, parece que ele acabou de desmaiar. Ao virar o rosto, ele viu uma figura esguia agachada de costas a cerca de 5 metros de distância e outra pessoa que estava esparramada no chão do corredor, aparentemente era Konken, Kondou Kenji. E quem o estava tratando era... Sava, Yuma ficou de pé enquanto chamava o nome de sua irmã gêmea. Ele jogou fora a barra de aço que segurava na mão direita e colocou o cartão que segurava na mão esquerda no bolso do casaco. Então ele se levantou da posição sentada com as duas pernas estendidas, usando apenas seu próprio corpo como uma mola sem tocar o chão. Esse movimento deveria ter sido impossível para Yuma, geralmente dentro de casa, mas ele correu para sua irmã sem perceber. Sava, é Konken. A palavra, tudo bem, ficou preso no fundo da garganta e não saiu. Um pouco mais forte que seu irmão gêmeo, legal na melhor das hipóteses, ousada na pior, ela era sem dúvida a irmã mais nova com quem ele via há 11 anos e 8 meses. No entanto, o uniforme escolar da Yukiana Elementari que ela deveria usar desde o momento em que saiu de casa até chegar à Alteia e embarcar no Caliculosa havia desaparecido de cima, para baixo. Em seu lugar havia uma roupa de banho vermelho escura que grudava em seu corpo. Apenas seus seios e quadris estavam cobertos, deixando seus braços e cintura de pele branca expostos. Como esperado, o Klaes em sua mão também era maior, mas brilhava em um vermelho. Luminescente sua crista chegava acima do cotovelo. As mudanças físicas de Sava não se limitaram às suas roupas e Klaes. Pequenas asas de morcego se projetavam da parte de trás de seu maiô, e os cantos da faixa de cabelo que ela gostava de usar haviam se transformado em chifres. Ela não tinha cauda, mas dava a impressão de algo além do humano. Capítulo 4 Olha ela aí. Olha como é que ela tá. Tá foda, tá? Design de waifu. Ela tá usando uma design de waifu de anime. Então parece que ela é uma criança. Mas legal esse... Essas asinhas de morcego. E traço muito foda. Traço desse artista exclusivo. Capítulo 4 Esse é o papo... Demonscrest. Ele interrompeu seus pensamentos e forçosamente desviou o olhar de sua irmã para Konkin, que estava deitado no chão. Ele estava vestido da mesma forma que antes do mergulho, sem asas ou chifres. Mas sua marca registrada parca de nylon estava rasgada em pedaços e ele apresentava inúmeros arranhões no rosto, peito e antebraços onde as mangas estavam arregaçadas. Havia uma grande mancha de sangue em seu braço esquerdo, onde foi atingido pela clava. Todas essas feridas foram infligidas por Watamaki Sumika, o ídolo da classe 6, um que se transformou em um monstro. Como Yuma ficou lá em transe, Sava virou as costas aladas para ele depois de verificar as feridas de Konkin e disse, ele está respirando e não parece haver nenhum sinal de dano interno. Mas, seu braço esquerdo está quebrado. BR. Quebrado. Tipo, realmente quebrado? É isso que estou te dizendo. Com um leve suspiro, Sava virou brevemente o rosto diagonalmente para o canto superior esquerdo. Yuma ficou surpreso e olhou na mesma direção, mas havia apenas o teto escuro da sala de jogos. Quando ele olhou para baixo, viu Sava estender a mão ao lado do rosto de Konkin. Ela puxou para trás a boca dolorosamente cerrada, abriu-a um pouco e em seguida, aproximou o dedo indicador dela. Oi, Sava, o que você é? Calhe a boca e assista. Quando ela interrompeu as palavras de Yuma, Sava respirou fundo e benção sacra. O padrão na mão esquerda de Sava, o padrão do circuito de seu class, brilhava em um roxo rosado brilhante. Transforme-se em uma gota rosa. Uma luz rosa pálida se formou nas pontas dos dedos na forma de um líquido. Escorrer, curso. Assim que ela soltou a terceira palavra, a gota rosa pálida pingou da ponta do dedo direto na boca de Konkin. A princípio, ele não demonstrou nenhuma reação, mas depois de duas ou três gotas, seus lábios tremeram levemente e sua garganta começou a se mexer um pouco. Vendo isso, Yuma finalmente percebeu. Este era o mesmo líquido agridoce que fluiu em sua boca alguns minutos antes, quando ele desmaiou como Konkin, e as três palavras que Sava cantou foram para um feitiço mágico como no capítulo 4. Demons cre... Mundo da magia real. Yuma poderia até determinar o tipo de magia que ela usava. Sava, você usou feitiço gota de cura, mas aqui no mundo real, vamos Yuu, por que você está dizendo isso agora? Sava soltou uma voz atordoada enquanto continuava a pingar as gotas de luz na boca de Konkin. Eu usei, Fire Arrow, antes não usei? E antes disso, Yuu também usou, Grasping Hand, Sava interrompeu suas palavras de forma não natural, mas assim que ouviu o nome do terceiro feitiço, Yuma respirou fundo. Grasping Hand, era um feitiço de captura que só poderia ser usado pela classe Monster Tamer. Ele tinha um alcance de apenas 10 metros sem função homem, mas se conseguisse pegar um monstro com HP reduzido, o monstro poderia ser transformado em um cartão e usado como um familiar. Yuma certamente usou essa magia antes de desmaiar. O motivo não era o monstro em si, mas para evitar mais ferimentos para Yuma e Konkin o UG, UG, de repente Yuma ouviu um gemido baixo e olhou para seus pés. Konkin estava deitado no corredor, franzindo as sobrancelhas e mantendo a boca aberta. A maneira como ele engolia aquelas gotas enquanto elas desciam em sua boca era tão infantil, talvez até infantil, que Yuma não pôde deixar de pensar que ele mesmo poderia ter sido assim. Eu definitivamente deveria gravar isso para usar como material de chantagem mais tarde. Mas se o Klaes é assim, eu me pergunto se ainda posso usar suas funções originais, como ele pensou atordoado, os olhos de Konkin se arregalaram com um estalo. Didi, delicioso! Sava segurou a boca que estava prestes a gritar com a mão esquerda, usando um impulso que parecia fazer raios de luz saírem. Não grite tão alto! E se algo perigoso estivesse à espreita por perto? Konkin pescou dez vezes depois de ser gritado em voz baixa, então começou a olhar para Sava e uma. MGG! MG! Sava sussurrou. Se você tentar levantar a voz novamente, lançarei o feitiço Silêncio em você, que finalmente removeu a mão esquerda. Sava e... You! Capítulo 4 Demons Crested Volume Os gêmeos acenaram para Konkin em uníssono, que parecia estar repetindo as mesmas palavras que ele tentou dizer antes. O melhor amigo que eles conhecem há cinco anos, continuou a murmurar enquanto olhava para eles. Mas, você se sente diferente de alguma forma. Era natural para ele pensar assim ao olhar para Sava. Afinal, ela tinha chifres na cabeça, asas nas costas e um maiô em vez de uniforme. A única mudança que aconteceu com Yuma foi que seu class ficou maior, embora estivesse escondido sob a manga. Ele olhou para seu corpo, pensando que algo deveria ter mudado. No entanto, o uniforme do Yukian Elementari, consistindo de uma camisa branca, uma jaqueta azul clara sem colarinho e calças azul escuras com 70% de comprimento permaneceram as mesmas. Mais importante, Konkin seu corpo está bem? Enquanto Yuma colocava suas dúvidas de lado e fazia essa pergunta, Konkin deu um tapinha em seu peito e rosto com as duas mãos. Vendo isso, Yuma finalmente notou que os arranhões inicialmente graves nessas partes deixaram apenas traços fracos agora. E o braço esquerdo inicialmente quebrado estava se movendo bem agora. Como esperado, os arranhões em sua parca de nylon ainda permaneciam. De fato, segurou. O ó, meu braço esquerdo ainda está tremendo um pouco, mas os ossos parecem estar bem. Eu senti como se tivesse levado um choque quando fui atingido por Watamaki, mas... Assim que ele disse isso, a expressão de Konkin ficou em branco por um momento e seu rosto ficou pálido. Watamaki. Yu, isso, realmente era Watamaki. Certo. Yuma estava prestes a responder reflexivamente não, mas depois de ver os olhos desesperados de seu melhor amigo, ele rapidamente fechou a boca. Como todos os garotos da classe 1, Konkin também deve ter uma queda pela garota mais bonita da Yukiana Elementari. Embora eles não estivessem próximos o suficiente para falar sobre suas vidas amorosas, Yuma sabia que Konkin havia guardado a única foto de duas fotos que tirou com Sumika durante o dia esportivo do ano passado nos cantos de seu class. Mas enganá-lo neste momento só traria um choque maior para ele mais tarde. Como seu amigo, ele deve contar a verdade agora. Milímetro, isso era mesmo Watamaki-san. Bul, mas ela não tinha rosto. Além disso, ela bateu em Min e em Yu com um pedaço de pau. As memórias de Konkin eram vagas, mas Sumika não estava segurando um mero bastão. Em vez disso, foi um braço arrancado de outra pessoa. Além disso, provavelmente pertencia a alguém da classe 6-1. Enquanto Yuma se perguntava se deveria ou não dizer isso a ele, Konkin tentou se levantar enquanto cobria seu braço esquerdo. Yuma deu-lhe a mão e o fez se levantar lentamente. E o Watamaki-san, o que aconteceu com ela? Capítulo 4 Demons Crestvolo Ao ver o rosto sob a franja afiada que estava mais tenso do que ele lembrava, Yuma se decidiu. Morto? Não, eu não a matei. É assim. Mas então, como vocês dois repeliram Watamaki-san? Ela usou uma quantidade esmagadora de poder, então como? Ao dizer essas palavras, Konkin pescou, como se finalmente percebesse a mudança que Sava trouxe sobre ele. Em seguida, ele estremeceu os lábios para confirmar o gosto do líquido que o havia curado. Curado? Magia? Sava, você usou magia de cura em Min agora há pouco, certo? Isso significa que este ainda é um mundo virtual? Então, Watamaki-san se transformou em um monstro com magia. Não parece ser um mundo virtual, né? Yuma pensou assim quando percebeu que Sumika de repente se transformou em um monstro sem olhos ou nariz. Ele pensou que havia deixado o Caliculus, mas talvez ainda estivesse na cápsula, e esta era uma Alteia virtual recriada perfeitamente. Na verdade, o nome Ashiara Yuma foi exibido no canto superior esquerdo de sua visão junto com uma barra de HP azul e uma barra de MP verde. Sua barra de HP caiu 20% e a barra de MP em 30%. Mas isso porque os hematomas em seu ombro direito e nas costas ainda não foram completamente curados, e porque ele usou feitiço grasping-hand. Então, ah, entendo. Eram seus pensamentos. Mais cedo, quando Sava estava curando Konkin com sua magia, ela voltou seu olhar para o canto superior esquerdo. Isso não era para olhar para o teto, mas para sua barra de HP, MP. Em outras palavras, assim como com Yuma, a visão de campo de sua irmã também deve conter a IU para a Real Magic. Esses pontos só ficam só atrás na leitura. O negócio de colocar seis pontos é o negócio simplesmente só não ainda fica para seguir. Segue. Saia, Sawa. Yuma se virou e chamou o nome da sua irmã. Yuma pensou assim quando... O que? Você disse antes, quando eu ativei o EN, que isso era realidade e que se eu morresse aqui, morreria de verdade. Você tem alguma prova disso? A irmã vestida de chifre e asa desviou o olhar de maneira incomum e assentiu. Sim, eu faço. Como que? Perguntou Konkin enquanto se encostava na parede. Sava respondeu rapidamente enquanto ainda mantinha os olhos baixos. Eu acho que vocês dois já deveriam estar cientes disso, mas... Ela apontou para as cápsulas diagonalmente na passagem com o polegar direito. As únicas sensações virtuais que o Caliculus é capaz de reproduzir são o toque e o tato. A visão é fornecida pela lente ocular do Klaes e o som pelo fone de ouvido, mas o paladar e o olfato ainda não são suportados. Em outras palavras, se você pode provar ou cheirar algo, você não está em um mundo virtual. Capítulo 4 4 Demons cre... Mas por outro lado, como essa situação já era normal... Meu Deus, que pulo! Mas por outro lado... Quando cheiraram com esse... Assim que ouviram o que Sava disse, Yuma e Konkin torceram o nariz em uníssono. Quando cheiraram com esse conhecimento em mente, descobriram que o ar na sala de jogos mal iluminada continha diferentes tipos de cheiros. Havia o cheiro de graxa exalado pelo maquinário novo em folha, o cheiro químico de resíduo de resina e o cheiro metálico de sangue. Esta foi certamente uma sensação que não existia em nenhum lugar nas pradarias e masmorras de actual magic. Mas por outro lado, como essa situação já era normal, não seria estranho pensar que as capacidades do Caliculus haviam mudado. Não, ao invés de aceitar essa situação como uma realidade, seria mais convincente pensar que o Caliculus foi atualizado sem o conhecimento de ninguém. Eu simplesmente não posso acreditar no que estou vendo com meus próprios olhos, Yuma pensou vagamente. Ele então descobriu que havia uma maneira mais fácil de distinguir o virtual do real e levantou a voz. Ah, não é de admirar, é isso. O que há de errado, Yu? Ó o que vem aí. Ele então apontou para seus próprios olhos enquanto Konkin olhava para seu rosto. É a lente do olho. Se o que estamos vendo agora são dados digitais, tudo deve desaparecer assim que a lente do olho for removida. Ó, ó, isso mesmo. Assim que Konkin murmurou, Yuma também pressionou o ícone do menu do sistema no canto inferior esquerdo de sua área de trabalho virtual. O computador de filme fino multicamadas conhecido como Klaes era um dispositivo 3 em 1 que consistia no corpo principal que era preso à pele, lentes oculares presas a ambos os olhos e fones de ouvido presos a ambas as orelhas. Se você remover as lentes responsáveis pelo processamento da informação virtual, não poderá ver o que não é real. Para remover as lentes de contato gelatinosas, que são semelhantes às lentes oculares do Klaes em forma e material, você precisa arrancá-las da superfície do globo ocular com os próprios dedos. Felizmente, as lentes oculares do Klaes não requerem um processo tão oipilante. Em vez disso você olha para baixo, coloca a palma da mão sob o olho, e usa a outra mão para pressionar o botão de liberação da lente ocular no menu. O? Não cairia. Yuma pressionou repetidamente o botão de liberação da lente do olho direito, mas não sentiu a tontura por ter sido removida, nem a sensação da pequena lente pousando na palma da mão. Não adianta, Sava sussurrou ao lado dele. Ele estava prestes a perguntar o que isso significava, mas então ouviu seu melhor amigo gemer e se virou naquela direção. Konkin olhou em volta para longe da parede franzindo a testa com a mão direita voltada para cima. Capítulo 4 Demons Crest Vol. 1 Realidade Com quem você pegou sua lente? Claro que sim, mas o cenário ainda é o mesmo, incluindo o Caliculus quebrado e minha parca de nylon rasgada em pedaços. Ah, eu meio que gostei dessa, em outras palavras, este era certamente o mundo real. Ele inicialmente pensou que era 90% verdade, mas assim que respirou para aceitar o fato como 100%, Sava sussurrou novamente. A razão pela qual você não pode remover a lente do olho é porque ela se fundiu com o seu corpo, da mesma forma que o Klaes. O mesmo vale para o fone de ouvido, então nem pense em tirá-lo. He. Ele rapidamente coçou a orelha direita com a ponta dos dedos, mas descobriu que o microfone alto-falante preso ao suco de sua orelha havia se fundido completamente com sua pele. Sava agarrou a mão do então atordoado Yuma e disse a Konkin, Konkin, reinsira sua lente ocular rapidamente. Isso vai ser sua tábua de salvação. Oh, oh, oh. Ah, sentindo, Konkin colocou as lentes de volta em ambos os olhos e piscou várias vezes antes de murmurar. Tudo, é realidade, hein? Ele ergueu o braço esquerdo e dobrou-o lentamente. Bem, eu ainda sinto meu cotovelo latejando. Também. Ele então sentiu sua própria virilha. Ainda está lá. Ah, entendi, ele pensou. Ele não sabe se isso foi levado em consideração, mas os avatares do Real Magic não são reproduzidos como deveriam. Como Yuma estava prestes a concordar, Sava chutou friamente a canela direita de Konkin. Ao olhar de perto, ele viu que os sapatos em seus pés. Não eram os tênis usuais, mas sim botas com dedos em forma de garra. Uau. Kondou seu idiota. Se você fosse tão facilmente convencido por isso, eu não teria que explicar sobre os sentidos do corpo nem você teria que remover sua lente. Foi só para confirmar caso. Konkin olhou para Sava enquanto segurava sua canela chutada. O que? Não, você ainda é o verdadeiro Sava mesmo com esse tipo de frieza. O que significa que o Watamaki-san de antes também deve ser a coisa real. Enquanto ele mudava seu olhar para Yuma. Ei, Yu. O que exatamente aconteceu com o Watamaki-san? Então, ela virou uma carta. Capítulo 4 Demonstra Depois de morder o lábio por dois segundos, Yuma colocou a mão esquerda no bolso esquerdo de sua jaqueta e tirou um cartão. No cartão roxo semi-transparente, uma fina linha prateada representava a parte superior do corpo de uma garota voltada para a frente. Ela tinha cabelos longos e lisos e um corpo esguio, mas com uma boca extraordinariamente grande no rosto em vez de olhos ou nariz. Até as manchas de sangue no uniforme da Yukiana Elementare que ela usava foram recriadas perfeitamente. Abaixo do desenho de Lin havia um texto em letras claras, Watamaki Sumika. Yuma silenciosamente segurou o cartão na frente do rosto de Konken. Os olhos de seu melhor amigo, antes carrancudos em desconfiança, agora estão arregalados ao limite. Ele estalou os lábios violentamente e balançou a cabeça como se negasse o que estava à sua frente. É, isso aqui faz muito sentido, né? Ele usou o poder dele, a skill única dele que ele ganhou no começo do jogo, que é praticamente uma mãozinha fantasmagólica que ele vai e transforma as coisas em cartas. E aí ele fez isso na Sumika. E é bizarro, né? Justamente por pensar que a Sumika vai continuar viva. Mas a Sumika agora se tornou um ser assessor monado, né? E o bizarro também dessa discussão sobre o que é real é que eu tô achando que as reações dele referente a isso, né? Das crianças referente a isso, estão sendo um pouco meio secas. Eu não sei se vocês estão assistindo. Parece que as crianças elas meio que estão entendendo muito as coisas. Quando, tipo assim, você vai fazer uma história dessa com criança, normalmente as crianças elas vão estar sem entender nada, né? Elas vão estar totalmente, tipo, aterrorizadas e tal. E falta um pouco desse medo. Eu acho que teve um pouco quando a Sumika apareceu daquele jeito, sabe? Mas agora, referente a usar magia, parece que é uma parada meio óbvia nesse mundo. O que não é, porque é um mundo real, praticamente. É um mundo real, mas tecnológico. Então falta um pouco desse centro de urgência na própria questão de eles estarem usando magia. Isso é estranho, isso não é coisa do mundo. Não faz sentido, sabe? Imagina tu ver um dragão na vida real. Imagina tu cuspir fogo pela vida real. Pô, é uma parada absurda. E aqui falta um pouco desse senso de absurdo. Parece que é tudo muito coerente, muito... Ah, faz sentido. Ela tá... Ela usou poder de cura. É poder de cura porque no RPG é poder de cura. Bom, se um RPG é poder de cura e o RPG virou a vida real, tu vai ficar faltando alguma coisa, pô. Tu vai ficar... Pô, absurdo. Se eu visse alguém curando alguém como num RPG, eu ficaria com a boca aberta por uns cinquenta minutos. E aqui tá faltando um pouco disso, né? O Konken associou as coisas de um jeito muito frio. O jeito que o Yu, né? Também tá fazendo é um jeito também meio... Sei lá, parece que ele tá aceitando as coisas de um jeito muito fácil. O que não era pra ser. Parando pra pensar a lógica desse mundo. A não ser que a lógica desse mundo seja ter magia. Até então não falou nada disso. Então tá faltando um pouco de reação. Até porque é uma parada muito absurda. E é um conceito que tá sendo jogado um pouco fora, né? Porque é um conceito muito legal. O conceito de... Ah, esse mundo agora virou um mundo mágico. Então vamos fazer o conceito desse mundo agora virou um mundo mágico de uma forma que realmente seja assertiva. O que tá faltando aqui? Um pouquinho de... Esse senso de... Meu Deus, que loucura tá acontecendo. Porque pro leitor fica muito isso. Mas agora pros personagens eles não sentem nada. Yu? Yu me sentiu quando perguntado e colocou o cartão no peito. Milímetro. Se a captura for bem-sucedida, então Watamaki-san pode ser parado por enquanto. Com o cartão feito para ela pode ser possível devolvê-la ao seu eu original. Eu quero encontrar uma maneira. Por favor, me ajude nisso, Konkin. Ele falou as últimas palavras como se fossem palavras-chave. Sangue imediatamente fluiu de volta para o rosto de Konkin, junto com uma luz de vontade em seus olhos. Esse cara sempre foi assim. Ele é o tipo de pessoa que trabalha mais pelos amigos do que por si mesmo. Embora eu provavelmente não seja. Como Yuma empurrou esse pensamento para o canto de sua cabeça, ele mais uma vez olhou para o rosto de seu melhor amigo. Respirando fundo, Konkin ergueu ambas as mãos e deu um tapa vigoroso em suas bochechas. Seu rosto se distorceu por um momento, como se sentisse a dor em sua mão esquerda, mas sua voz ainda recuperou a compostura e entendido. Vamos fazer isso então. E o ouçava. Não sei o que está acontecendo, mas, estamos vivos agora e podemos andar e pensar. Nesse caso, não podemos ficar sentados para sempre, podemos? Assim que ele disse isso, ele estendeu a mão direita. Sim. Capítulo 5 Demons Crest Vol. 1 Yuma assentiu e bateu com o punho na mão direita de Konkin. Era para ser um leve golpe de punho, como eles costumavam fazer. Uau! Konkin gemeu e seu rosto se contraiu um pouco, fazendo-os rir. Você está exagerando. Este não é o momento para essas piadas. Não é uma piada. Sério. Você nunca estendeu seu punho assim antes, não é? Claro que não. Ao colocar a mão direita na ponta do nariz de Konkin, Saba disse ao lado dele. É natural que doa. No momento, Konkin é um humano normal, enquanto Yu é um domador de monstros. É humano normal. Isso é natural, não é? Isso. Konkin desacelerou em suas palavras, olhou para o rosto de Yuma e então olhou de soslayo para Saba. Isso não é um cosplay normal por acaso, é? Ha? Não tem como você fazer cosplay nessa situação, Kondo. Depois de fingir chutar a perna de Konkin novamente, Saba virou-se para Yuma e disse. Vou manter esse idiota acordado. E dar a ele uma mudança de emprego. Yu vai acordar na Ji. Ela ainda deve estar dentro de seu Caliculus. Não acho que mais monstros aparecerão neste momento, mas por favor, tome cuidado. U. N. MHM. Assim que Konkin perguntou atrás de Yuma com uma voz assustada. O que é uma cadeia de tarefas? Ele. Finalmente entendeu porque Konkin estava doendo com o soco mais cedo enquanto ele acenava com A. Cabeça e caminhava pelo corredor. O class de Yuma expandiu porque ele ativou a Real Magic de acordo com as instruções de Saba. Desde então, sua barra de HP, MP permaneceu visível no canto superior esquerdo de seu campo de visão, e quando ele estava lutando contra Watamaki Sumika, seu HP também era mostrado. Talvez se ele ferisse Konkin com o soco mais cedo, em outras palavras, se ele tivesse reduzido seu HP, sua barra de HP também apareceria acima de sua cabeça. Ao pensar mais sobre isso, ele foi facilmente capaz de supor porque poderia balançar sem esforço uma barra de aço de quase um quilograma após seu despertar, ou o que Saba chamou de mudança de emprego. Naquela época Saba disse, você já tem o E inicializado, então suas estatísticas devem ter aumentado também. O que essencialmente significava que o Yuma do presente não era um aluno do sexto ano do ensino fundamental, mas um domador de monstros de nível 7. Da mesma forma, era seguro supor que Saba também havia despertado como uma maga de nível 7, já que ela poderia usar a magia Fire Arrow e Alien Drop. Ainda é um mistério porque suas roupas mudaram e porque chifres e asas brotaram dela ao contrário de Yuma, mas vendo que ela não parece se importar com isso, ela provavelmente adivinhou o porquê até certo ponto. Enquanto caminhava 10 metros pensando sobre isso, ele alcançou a frente do Caliculus abordado por Nagy, Sanu Minagi, e ouviu um lamentável ungia, grito atrás dele. Ao se virar, viu uma luz laranja pulsando no final da passagem. Konkin deve ter ativado seu Action Magic, o que significava que o Kles em sua mão esquerda cresceu para um tamanho gigantesco. Agora Konkin também mudou seu trabalho de um garoto do sexto ano para um guerreiro de nível 7. Ele pode não ser capaz de usar magia, mas sua força física deve ser muito maior que a de Yuma. Eles têm que ter cuidado ao fazer socos a partir de agora. De qualquer forma, uma vez que Nagy desperte como um padre de nível 7, a formação que eles tiveram quando se aventuraram no mundo da magia real será recriada no mundo real. Um grupo de quatro pessoas bem equilibrado de força física, magia, recuperação e captura. Enquanto a maioria dos meninos e meninas de sua classe se distanciaram com o passar dos anos, Yuma, Saba, Nagy e Konkin sempre brincaram juntos desde pequenos. Juntos, os quatro seriam capazes de descobrir o motivo por trás desse incidente e restaurar Watamaki Sumika de volta à sua forma original. Enquanto olhava para o cartão que segurava na mão esquerda, Yuma sussurrou baixinho, Eu te trarei de volta, e colocou-o de volta no bolso esquerdo de sua jaqueta. Ele gostaria de ter conseguido o porta-cartão especial que usava no peito no mundo de Actual Magic, mas é claro que não seria capaz de encontrá-lo aqui no mundo real. Ele subiu a escada curta, subiu a rampa e parou ao lado da cápsula Caliculus de Nagy. Konkin, Yuma e Saba escaparam por conta própria, mas não está claro porque Nagy ainda não havia saído, provavelmente porque ela ainda estava dormindo. Nagy sempre gostou de dormir, e sempre que parecia que ela estava quieta enquanto brincava, ela realmente cochilava. Mas ela era tão perspicaz quanto Saba, tirando boas notas como ela, então se Yuma acordasse, ela entenderia a situação imediatamente. Primeiro ele bateu na cápsula com as costas dos dedos e gritou. Nagy, acorde Nagy. Mas não houve resposta, parecia que ela realmente tinha adormecido. Se ele batesse a cápsula com força, esperaria que algo acontecesse, mas precisava inspecionar cuidadosamente cada canto da primeira sala de jogos. Era possível que algo tão perigoso quanto a monstruosa Sumika estivesse à espreita dentro da cápsula e fosse atraído pelo som, então ele teve que acordá-la o mais silenciosamente possível. A única coisa que restava fazer nesse caso era abrir a cápsula com força. Capítulo 3 Demons crescem Mesmo morando um ao lado do outro e tomando banho juntos na infância, ele não se sentia à vontade para abrir um recipiente onde uma menina dormia sem permissão. No entanto, a situação agora era extremamente urgente e exigia medidas de emergência. Depois de se desculpar em seu coração, ele se agachou e agarrou a alavanca de liberação de emergência na parte inferior da cápsula. Ele apertou o botão na ponta para liberar a trava e abriu. Com o som metálico de Gakon, a tampa da cápsula levantou cerca de 5 centímetros. Ele inseriu os dedos na abertura e lentamente, lentamente levantou. Nagy a garganta de Yuma se estreitou enquanto ele chamava o nome dela novamente. Sua frequência cardíaca aumentou e o suor começou a escorrer por todo o corpo. Ele olhou para o interior da cápsula com os olhos bem abertos, mas só conseguiu chegar a uma conclusão. A cápsula estava vazia. Sanu Minagi havia desaparecido sem deixar vestígios. Puta vida. Aonde está a nossa loirinha favorita? Esse é o ponto, a pergunta que fica, né? Onde ficou a Sanu? Mano, ótimo capítulo. O meu real problema foi com a questão de reação, né? Como eu disse para vocês. Faltou um pouco desse senso de que, de fato, eles são crianças descobrindo as coisas. Eu acho que o Kawahari está muito acostumado a escrever personagens mais velhos. E muito acostumado a escrever personagens que já tem ciência de tudo o que está acontecendo. Principalmente pensando nas obras que ele está escrevendo. O Axel Ward, o Surgeon Online e o Isolator, né? Que tem todos os contextos totalmente diferentes do que o Demon's Crash. Então, falta um pouco dessa noção de escrita do Kawahari de que ele está escrevendo criança. Eu sinto que falta muito, assim. Porque tanto as próprias tropes de visual, tanto trope de cena também, coisa que é meio óbvio em light novel. Tanto a própria questão da noção deles sobre o que está acontecendo. Eu senti muita falta disso nesse capítulo 4. Porque os outros capítulos já desenrolavam isso de uma maneira melhor. E nesse capítulo eu senti que o choque veio muito pouco. Porque o choque no último capítulo foi muito maior. Só que, tipo assim, como esse é um capítulo que eles começaram a tomar ciência das coisas. Era um momento para você deixar muito mais conflito evidente do que antes. E aqui parece que não conseguiu. E esse é um ponto que eu acho que é um demérito do capítulo no geral. Por ter tirado esse lado mais interessante da obra na questão mais voltada para a reação dos bonecos. Porque são personagens muito legais. A gente gosta da Yuma, gosta da Sawa, gosta do Konken. Principalmente o Konken, porque o Konken foi quase o protagonista desse capítulo. Eu acho muito legal porque o Konken, eu espero que não seja o personagem deixado de lado. Já falei isso com o capítulo. Mas é um bom capítulo. Esse gancho final dessa Nominagia ter sumido eu acho que me pegou demais. Principalmente pelo fato de que a Minagia, ela é uma personagem que dentro do mundo estava meio apagada. Não vou mentir para vocês. Dentro do Actual Magic, né. E aqui ficou até uma pergunta do Lana. Ele perguntou... Uma dúvida. O jogo se chama Actual Magic e o mundo do jogo se chama Real Magic? Cara, eu acho que é o contrário. O mundo do jogo se chama Actual Magic e o nome do jogo é Real Magic. Tá ligado? Eu acho que é assim. Então, tipo assim... Tudo que tinha lá no Actual Magic, né. O que aconteceu foi que a Minagia era a mais apagada do quarteto principal. E aí acontece que agora, parece que de certa maneira, ela vai ter um plot legal. Já que eles já estavam com essa premissa de que, pô, os quatro juntos, né. Os quatro juntos, eles vão conseguir solucionar o mistério do mundo. Só que a questão é... Se a Minagia não tá aí, a gente tem que ir atrás dela. E provavelmente o capítulo 5 vai ser indo atrás dela. Então, bom capítulo 2, tem demais. E é isso. Falando pra você que tá vendo no YouTube pra deixar seu like, comentar, se inscrever, compartilhar a live com as pessoas. Caso vocês possam, não é o vídeo. Valeu! Até a próxima leitura de Demoscrash. Tchau!